Se o jogo acompanhar o tempo, hoje teremos uma belíssima partida certamente. As torcidas já estão fazendo a festa, empolhando suas bandeiras, cantando sem parar para empurrar os times do coração para a vitória. Resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Tomara que sim! Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. Aplausos Apita o árbitro e começa a partida. Jogou na frente para ver o que dá. Deixou o marcador da saudade! Chegou o portão do mar. Ramon Elvis Meteu a bola ali na ponta. É agora! Grande chance para ele! Ele deu um chute forte para frente. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Pedrinho Está impedido. Meteu um bico nela lá para frente. Elvis Igor Vai tentar a batida! A batida! Grande defesa do goleiro! Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Tentou tirar. A metida de bola para frente. Giovanni Vem o passe! William Potker Vai fazer! Gol! Gol! E o time sai na frente! 1 a 0! Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol. Assim é fácil ser comentarista. Vamos ver lá dentro como é que eles fazem. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Elvis A posição é boa! A posição é boa! William O time precisa marcar rápido se não quiser ir para o vestiário perdendo. William Potker Lançou para o companheiro Pedrinho Jogou no meio da área! Elvis Procurou, vem a batida! Gol! A Ponte Preta acorda na partida! Acabou a primeira parte do jogo. O melhor lembrar o final da primeira etapa do início do jogo para essa equipe. Tem esse foco, essa bola para buscar de bola. Os dois times vão para os vestiários depois de um primeiro tempo com um gol para cada lado. A partida está bastante interessante até agora. E já estamos com o segundo tempo em andamento. A Ponte Preta dominou todo o primeiro tempo, mas o Guacar não refletiu nisso não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. Deixou para trás a defesa! Saltou e tocou de cabeça! Olha o perigo! Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol não. Desarmou o adversário e saiu com ela! Bola enfiada pelo meio da defesa! Alan Costa mandou para a zona de perigo! Meteu a bola para frente! Bola enfiada entre... A hipergente nova entrando em campo! A batida! Uma boa chance por ali! Olha o chute! Foi uma boa chance! Quase saiu o gol! Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol não. E se a bola tivesse passado, seria uma grande chance. A intenção foi ótima, mas na prática... E o juiz marca a falta! Elvis não está tendo vida fácil aqui hoje. Esse cara cheira a gol! Esse cara fede gol! Mas tem que ser um desodorante aí! Não deixa o cara chegar perto da bola! Tem que ter a área! O Havaí colocou o sangue novo em campo! Correta alteração! O cara estava com peso morto em campo! Jamais é que saia! Vem a batida! Conseguiu afastar o perigo! Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte... Não sei! Mas eles parecem sabendo a menos! Estão perdendo muita chance de gol! Tentou o passe! Passou pelo marcador! A defesa conseguiu afastar! Está protegendo bem a bola na subida ao ataque! Chutão para frente! Está encerrada a partida! Qualquer um dos dois poderia ter ganho o jogo hoje! Mas sai todo mundo satisfeito com esse empate! Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Dava para ter tentado um pouquinho mais a vitória, mas no final das contas, um empate, um pontinho assim, não é ruim! Assim, chegamos ao final da partida desta tarde, e com ela vamos encerrando também as nossas transmissões. Ô Mauro, muito obrigado aqui, hein, por ter nos ajudado! Até a próxima! Sempre um grande prazer tabelar e trabalhar com você, Milton! Até a próxima, gente! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto